Música Nesta quarta-feira foi discutida a proposta da deputada Renata Souza que torna obrigatória a exposição de cartazes nas maternidades do estado do Rio com informações sobre os canais oficiais para denúncias de violência obstétrica Os cartazes devem conter endereços e telefones para contato do NUDEM Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Rio da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da LERJ, entre outros O projeto recebeu duas emendas e retorna às comissões Muitas vezes essas mulheres sequer sabem que são vítimas de violência obstétrica antes, durante ou depois do parto Então nesse sentido, esses canais servem não só para as pessoas gestantes como também para as suas famílias Então esses canais oficiais vão ajudar essa pessoa a compreender o nível de violência que ela sofreu mas não só isso, como ela pode também se cercar de possibilidades, seja jurídicas, seja psicológicas Então a gente tenta fazer com que esses canais oficiais também entreguem uma maior qualidade de serviço a essas pessoas que gestam no nosso país Os veículos de transporte de massa, como metrô, barcas, trens e ônibus devem exibir o certificado de vistoria anual do órgão fiscalizador competente O aviso deve estar exposto na parte de dentro e de fora do veículo com informações como data de vistoria, validade e data de vencimento da vistoria Quem não cumprir a regra pode ser multado O projeto do deputado Carlos Mink recebeu três emendas e vai ser analisado pelas comissões Ontem um ônibus abriu a porta, uma pessoa com deficiência caiu e morreu Por quê? A porta não estava boa Então não basta obrigar a fazer vistoria, o certificado tem que ficar num local claro Essa é a segurança que o passageiro tem que aquele trem, aquele metrô, aquele ônibus é seguro Passou por uma vistoria e ele, o seu pai, o seu filho não vai ter um acidente, pelo menos por causa de equipamento Cumpra-se As unidades de saúde da rede pública estadual devem realizar atendimentos num prazo máximo de três horas Crianças, idosos e pessoas com doenças graves devem ser atendidos em no máximo uma hora e meia É o que diz o projeto do deputado Daniel Librelon que recebeu seis emendas e vai ser analisado pelas comissões Passou pelo segundo dia de discussão o projeto da deputada Renata Souza que regulamenta a licença maternidade e paternidade para deputados estaduais O texto prevê que deputadas tenham direito a 180 dias de licença podendo ser prorrogada por até 90 dias em casos de aleitamento Já os deputados terão 30 dias de licença paternidade Os prazos estipulados no projeto são os mesmos já concedidos para servidores públicos do estado do Rio O texto poderá receber emendas até amanhã e depois será votado em duas discussões Muitas mulheres, muitas vezes, não entram na política também diante de uma situação de vulnerabilidade quando tem o seu filho que precisa amamentar Então a gente não quer que seja um impeditivo para essa mulher ter também o seu filho E também a licença maternidade e paternidade coesiona o que já está sendo organizado nacionalmente A gente tem desde 2015 essas licenças reconhecidas no Congresso Nacional Então por que não reconhecer no estado do Rio de Janeiro e garantir aí uma normatização que olhe esses pais e essas mães de maneira concreta O Rio de Janeiro pode ter uma campanha informativa e de conscientização sobre a importância dos métodos e das técnicas contraceptivas A campanha deve ser destinada às unidades públicas de saúde escolas da rede pública estadual e empresas contratadas pelo poder público O projeto da deputada Tia Ju prevê a distribuição de material impresso nesses locais além de divulgação nas páginas eletrônicas das secretarias estaduais O texto garante ainda a oferta pelo SUS de diversos métodos contraceptivos A proposta aprovada retorna ao plenário para a segunda discussão A proposta aprovada retorna ao plenário para a segunda discussão